Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo totalmente diferente de tudo que tem aqui no canal. Eu vim gravar um vlog da minha semana. Eu já recebi vários pedidos de vocês pra isso, pra que eu gravasse um vlog da minha semana. Pra que eu mostrasse como é a minha rotina, como eu me divido entre todas as tarefas YouTube, trabalho de fotografia, minha loja, outras atividades que eu tenho. Já recebi muitas perguntas de vocês de como eu faço pra administrar tudo isso, como eu divido meus horários, como eu divido as coisas. E eu acho que um vlog mostrando isso na prática é a melhor forma de responder todas essas perguntas. Então, vou começar hoje. Gente, meu trabalho é muito diferente um dia do outro. Eu nunca faço a mesma coisa. E uma semana eu nunca faço a mesma coisa que na semana seguinte. Então, se eu gravar essa semana e gravar a semana que vem, vão ser vlogs totalmente diferentes. E é isso que eu mais gosto no meu trabalho. Eu ter uma rotina flexível e eu não ter rotina fixa, na verdade, né? Porque eu detesto rotina. Eu acho que se eu tivesse que levantar todo dia no mesmo horário, ir pro meu trabalho, fazer as mesmas coisas todo dia, eu ia enlouquecer. Eu gosto de fazer coisas diferentes e ter essa flexibilidade também pra resolver coisas pessoais e enfim. Por exemplo, hoje é uma quinta-feira, eu tenho várias coisas pra resolver na rua. Então, eu vou trabalhar mais na rua hoje, fazer coisas externas e também vou no salão mais tarde. Porque esse final de semana eu vou gravar vídeo pra vocês. Não dá pra eu gravar com essa sobrancelha horrorosa, com esse bigode, né? Então, vamos ser realistas. Então, vocês vão ver também que não tem glamour nenhum nessa vida. Eu tô aqui com essa cara horrorosa, que quem me acompanha no snap já tá acostumada, né? Esse cabelo no day after, sem maquiagem, toda desarrumada. Mas vocês aqui no YouTube ainda não estão acostumados com esse choque de realidade. Vocês vão ver nesse vlog como é que vai ser. Então, agora são 11 horas da manhã. Normalmente eu acordo às 10, porque eu sempre passo a madrugada inteira trabalhando. Eu gosto bem mais de trabalhar à noite. Eu rendo muito mais. Minha casa é mais silenciosa. Então, eu gosto de trabalhar mais à noite e eu detesto acordar cedo. E já me troquei, já tomei café da manhã. E agora eu vou no correio deixar encomendas da minha loja, no correio. Depois eu vou pro centro de cotia, numa gráfica, buscar umas encomendas que eu deixei lá. Porque eu trabalho também na agência de publicidade do meu namorado. Eu faço alguns serviços de design pra ele. Então, eu fiz um cartão de visita e vou lá buscar. O que mais que eu vou fazer? Na volta eu vou passar na costureira. Porque ontem eu passei o dia cortando toalhas pra loja também. Sou eu que corto as toalhas. E aí eu vou hoje levar pra costureira costurar. E é isso. E depois, à tarde, eu vou no salão, como eu já falei, né? Então, vamos lá. Pronto, cheguei em casa. São 1h da tarde. Correio ok. Gráfico ok. Costureiro ok. Agora eu vou comer. Tô morrendo de fome. Vou almoçar. Eu queria fazer algumas outras coisas antes de sair, mas não vai dar tempo. Provavelmente. Só vai dar tempo de almoçar mesmo. E aí eu vou pro salão. Pronto, banho tomado. Agora são 4h30 da tarde. Vou tomar meu lanche aqui. Meu suplemento. Enquanto isso, eu vou responder os comentários do vídeo de ontem. Que foi esse aqui do encontrinho. Vou responder vocês no YouTube. Vou responder também e-mails, comentários no Facebook. Tudo que eu sempre faço pela manhã, mas hoje, como eu não tava no computador, não tava em casa de manhã. Vou fazer isso agora. E acho que eu vou editar vídeo também. Eu tenho até as 7h da noite pra trabalhar, que depois disso eu tenho que ir pra aula de dança. Eu sempre tenho essa folha aqui com tudo que eu tenho que fazer na semana. Eu quero fazer um vídeo só sobre a organização, que vocês também pediram, e aí eu explico melhor como eu faço. Mas eu separo aqui, ó. Coisas do blog, coisas da loja, coisas da agência, os freelancers que eu faço pro meu namorado. O meu trabalho de fotografia. Aqui, Bom Caminho é meu centro espírita. Então, o grupo de comunicação que eu participo, eu tenho atividades pra fazer pra eles. Aí, aqui, o meu curso no centro e aqui, coisas pessoais. E aí, a minha maior felicidade é riscar. Então, o que eu já fiz hoje? Já resolvi o seguro do equipamento. Já fui no correio, já fui na costureira. Já fui buscar o cartão de vício e tá faltando isso aqui, ó. Pagar o domínio, pagar a conta do e-mail. Já fui no salão, também posso dar ok. E aí, o que eu vou fazer agora? Roteiro. Por isso que essa manteiga da Lula tá aqui, preciso fazer o roteiro da resenha dela. Eu preciso pegar aqui o ticket do correio que eu fui hoje. Computar na minha planilha de vendas, o que eu gastei com frete. E mandar o código de rastreio pras clientes. Então, eu preciso fazer isso agora também. Aí, depois que eu fizer isso. Responder e-mail do blog, responder e-mail da loja e responder e-mail de fotografia. Aí, eu acho que eu vou, então, finalmente editar esse vídeo aqui que tá nas minhas tarefas. Isso se der tempo antes da aula. Vamos lá. Cheguei da aula de dança aqui com essa cara que eu sempre chego assim acabada. Cabelo todo frisado, gente. Porque eu bato muito cabelo lá na aula de dança. Então, eu acabo chegando assim mesmo, descabelada. Agora, eu vou terminar os roteiros que eu não consegui terminar naquela hora. Eu até nem falei com vocês antes de ir pra aula, porque eu saio atrasada. Nunca consigo terminar tudo que eu estabeleço pro dia, né? Então, os roteiros eu não consegui terminar. Vou terminar agora que são nove horas. Aí, eu vou tomar um banho, comer a minha ceia. E aí, eu vou deitar. Por quê? Porque na terapia, eu não sei se o vídeo da terapia vai antes ou depois desse, mas na terapia, nós conversamos que eu preciso ter alguns horários de descanso. E eu estabeleci que terça e quinta, a partir das dez e meia, é esse meu horário. Então, hoje é quinta, né? Então, banho, comer, terminar o roteiro. E aí, dez e meia, eu tenho que estar na cama assistindo alguma coisa. Porque eu tenho que me policiar pra ter esse descanso. Então, é isso. Eu já vou dar boa noite pra vocês, depois eu vou fazer isso. Então, não tem muito o que mostrar. E até amanhã. Oi, gente! Bom dia! Na verdade, já boa tarde. Já são uma hora da tarde. Hoje é sexta-feira e hoje eu vou tirar meu dia de folga. Eu sempre tiro um dia de folga na semana. E também é o dia que eu vejo meu namorado. Na sexta-feira é o único dia da semana que eu não tenho nada à noite. É nenhuma atividade à noite. Então, ou eu tiro o dia todo de folga, aproveito. Ou eu trabalho o dia inteiro e à noite aproveito a noite livre para gravar vídeo. Cada semana é diferente da outra. Hoje vai ser assim, semana que vem, só Deus sabe. Então, eu não fiz nada de produtivo de manhã, por isso que eu nem apareci aqui. Eu só tomei café, almocei, lavei o meu cabelo, que eu tô testando o produto pra gravar amanhã e domingo. Então, lavei o cabelo. E agora, então, eu tô saindo pra casa do meu namorado. Cheguei, depois de uma hora de viagem, ele mora um pouquinho longe de mim. E agora a gente já assistiu um filme, ó. Já colocamos aqui pra assistir. Ele foi ali estourar uma pipoca. A gente ia ficar aqui assistindo filme, ficar aqui por aqui mesmo. Assistindo filme sério o dia inteiro. Então, até mais tarde. Cheguei em casa. São 10h30 da noite agora. E eu vou me arrumar, tomar banho pra dormir. Porque, gente, amanhã eu tenho que estar no meu centro espírita às 8h30 da manhã. Eu vou ter duas reuniões. Uma das 8h30 às 10h, que é dos trabalhadores, né? Dos voluntários. Reunião geral dos voluntários e estudantes. E depois, na sequência, tem uma reunião do grupo de comunicação. Que eu comentei com vocês que eu faço parte. Eu que cuido do Facebook e do centro. Então, teremos essas duas reuniões amanhã. De noite eu vou trabalhar. Vou fotografar um evento. E de tarde eu quero gravar vídeo. Então, amanhã vai ser muito corrido. Eu tenho que acordar muito cedo. Espero que eu consiga dormir agora. Porque eu não consigo dormir cedo. Mas é isso. Então, boa noite. Até amanhã. Bom dia, sabadão. São 8h da manhã. Tô saindo pra reunião. Vou pegar a minha amiga. Vou dar uma carona pra ela. E estamos indo pro centro. Oi, miga! Dá um oi pro meu vlog. Peraí que eu cortei sua cabeça. Dá bom dia pra mim. Bom dia, gente! Pronto, cheguei em casa. São meio de meia agora, gente. Eu não gravei nada pra vocês lá. Porque não pode usar o celular no centro, tá? Agora eu tô esperando o almoço ficar pronto. Tô fazendo aqui. Já tô no computador. Vou fazer a contabilidade de fechamento de mês. Fechar esse mês de junho. E aí eu tô pensando se eu lavo o cabelo. Se eu revitalizo. Porque o dia amanhã ser bem nublado. Se eu lavar, não vai dar tempo de secar. Até eu sair, né? Que eu vou fotografar o evento às 7h. E eu quero gravar vídeo. Então eu tô achando que eu vou só revitalizar. Tô pensando em o que eu vou fazer. Vou aqui fazer a contabilidade. E resolver. Aí eu volto pra contar pra vocês. E agora eu vou arrumar aqui a minha mochila de trabalho pra eu fazer o evento mais tarde. Então eu vou limpar todas as minhas lentes. Colocar aqui na mochila todo o meu equipamento que eu vou levar. E também coloco tudo pra carregar. Então bateria de câmera, as pilhas pro flash. E deixo tudo carregando e tudo certinho pra mais tarde. Gente, agora são 3h da tarde. Eu tomei banho voando. Me maquiei voando. Revitalizei esse cabelo. Só algumas mechas. Eu raramente, muito raramente, gravo no meu day after. Eu sempre lavo o cabelo pra gravar. Mas hoje seria impossível. Eu queria muito gravar porque eu quero adiantar alguns vídeos. Então vai ter que ser assim mesmo. Não tá 100%. Mas ok. Não é vídeo de resenha. Então não tem problema. Vídeos gravados. Agora são 5h40. Tô saindo de casa. Tô indo pra Osas. Pra fotografar o evento, ó. Esse aqui é meu look de todo o evento. Toda de preto. A batilha preta, calça preta, camisa, blazer. Aqui é a minha super mochila de fotografia. E é isso, gente. Se eu conseguir, eu mostro um pouquinho do evento pra vocês. 20 eventos. Tamo aqui arrumando as coisas. Ó a minha equipe hoje. Vamos arrumar aqui pra eu ir embora. Cheguei em casa. Tô aqui com flash pra vocês poderem me enxergar. Mas eu tô quase cega. Gente, cheguei em casa. São 11 horas da noite. E eu cheguei aqui e minha mãe saiu e me deixou pra fora de casa. Ela achou que eu só ia chegar mais tarde. Porque normalmente os eventos duram bem mais, né? Esse foi um evento bem curtinho. Na verdade a cobertura foi bem curtinha, né? Então ela achou que eu ia chegar só mais tarde e saiu. Tô esperando aqui dentro do carro, na garagem, esperar ela chegar. Não deu pra mostrar nada pra vocês lá. Porque evento é muito corrido. Ainda mais assim, pouca duração, né? De cobertura. Tem que fazer tudo em poucas horas. Mas foi tranquilo até. E eu acho que eu vou chegar, quando eu conseguir entrar aí na minha casa, né? Jantar, que eu tô morrendo de fome. E tomar banho e dormir, que eu tô bem cansada. Bom dia, domingão gelado. Que amanheceu, gente. Tá frio demais. Tá demais. Eu acordei 10 horas da manhã. Fiquei na cama até agora. Agora são 11 e pouquinho. 11 e alguns minutos. Fiquei respondendo comentários, coisas no celular. E liberei um vídeo também no canal às 11 horas. Aí agora eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo. Porque eu pretendo gravar o dia inteiro. Só que assim, né? Esse fio vai me atrapalhar muito mesmo. Porque meu cabelo já demora muito pra secar. Quando tá frio, então piorou. Então vamos ver que horas que esse cabelo vai secar. Porque mais tarde eu ainda tenho que ir pro centro. Então eu tenho quase certeza que eu vou acabar indo pro centro e só gravar quando eu chegar. Vamos ver os próximos capítulos. Acabei de almoçar. E agora enquanto meu cabelo seca, eu tenho esses produtos que eu separei aqui no chão. Do lado da minha bolsa que eu preciso desfazer ainda. E a bateria da câmera já está lá carregando pra gravar. Eu preciso fotografar esses produtos. Então vou mostrar pra vocês como é que eu normalmente faço. Fotos tiradas. E aí o que eu faço depois que eu... Sempre que eu termino de gravar um vídeo e depois tiro as fotos, tá tudo certo? Missão cumprida. Aí eu separo o que eu vou pegar pra mim, o que eu vou separar pra sorteio, pra doação. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou separar esses produtos aqui. Continuo aqui aguardando pra ver se esse cabelo seca. Acabei de passar um pouquinho de secador nele porque tô com muito frio, gente. Tá muito frio e o cabelo gelado. Sabe, cabeça gelada. Vamos ver se acelera essa secagem. Aí eu sentei agora aqui no computador e eu vou fazer o quê? Vou responder os comentários do vídeo que eu soltei hoje de manhã. Vou fazer o roteiro de alguns vídeos que faltam que eu quero gravar hoje. Vou fazer o calendário de vídeos de agosto, porque os de julho eu já fiz em junho. Então agora que entrou julho eu vou fazer os de agosto. Vou planejar o que que eu vou gravar pra agosto. Tô pensando em fazer VEDA, não sei quando esse vídeo vai. Se vai ser antes ou depois disso. Vamos ver. E o que mais que eu vou fazer? Ah, eu vou também editar o vídeo de quarta-feira, que tem que sair na quarta. Então eu já vou editar hoje. Normalmente eu edito na segunda-feira. Mas como hoje eu tirei o dia só pra cuidar das coisas do canal, vou aproveitar e já adiantar isso agora. Agora são 5h30 da tarde. Como previsto, eu não consegui gravar vídeo, porque meu cabelo não secou. Eu terminei de secar ele agora com o difusor. Na verdade ele tá 90% seco, né? Então eu vou gravar só quando eu chegar. Então eu vou pro centro agora, vou pra palestra e vou iniciar meu primeiro dia de tratamento. Vou voltar pro meu tratamento. Eu vou colocar um vídeo bem antes desse aqui no canal. Explicando um pouco sobre isso pra quem quiser saber. Eu vou voltar a fazer tratamento espiritual, porque eu fui afastada do meu trabalho e encaminhada pro tratamento, tá? Então é isso. Então na volta eu converso com vocês de novo, que aí finalmente eu vou gravar o vídeo. Mas apesar de eu não ter conseguido gravar, a tarde foi bem produtiva. Eu fiz bastante coisa no computador. Gente, agora são nove e meia da noite. Eu cheguei do centro, era oito e meia. Eu jantei, arrumei aqui o quarto, a iluminação, algumas coisas. E agora eu estou me maquiando para finalmente gravar. E depois eu vou ter que parar às 11 horas, porque eu tenho evangelho no ar às 11 horas. E aí depois eu vou continuar gravando até uma meia-noite. E depois eu pretendo ainda editar vídeo, fazer mais alguma coisa. Missão cumprida. Agora, gente, são duas horas da manhã. Falei que eu ia gravar até meia-noite, né? Vocês perceberam que nada sai como eu planejo, né? Então são duas horas da manhã agora. Eu terminei de gravar. Está todo mundo dormindo aqui em casa. E eu acho que eu só vou descarregar isso lá no computador e vou dormir. Porque amanhã é dia de academia. Então se eu for dormir muito tarde, aí eu não consigo acordar para malhar, né? Então acho que por hoje é só. Boa noite. Oi, gente. Bom dia. Estou aqui no meu chazinho, no meu café da manhã, que está muito frio. Já estou aqui sentada no computador. Estou tomando café enquanto eu já trabalho. Eu sempre faço assim. Eu não paro para tomar café. E assim, gente, eu desisti de ir na academia agora de manhã. Porque está muito frio. Mas eu vou de tarde, no final da tarde, antes de ir para o curso. E eu amo segunda-feira. Porque eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ama segunda-feira. Porque segunda-feira é dia de colocar a semana em ordem. Principalmente quando eu não trabalho de final de semana, né? Quando eu tiro folga no domingo. Ou quando eu tenho evento no final de semana e não consigo parar. Esse final de semana eu trabalhei. Mas mesmo assim, segunda-feira é dia de colocar tudo em ordem. Para a semana começar bem alinhada. Então eu vou fazer uma lista agora de tudo que eu preciso fazer hoje e essa semana. Prontinho. O vídeo finalmente editado. Agora está exportando. Já são duas e quarenta. Eu me atrasei um pouco nessa parte da manhã. Porque a gente resolveu, eu e meu namorado, fazer uma reunião. Para o planejamento do canal. Então agora eu vou deixar aqui exportando o vídeo. E aí, enquanto isso, eu vou fazer aqui minha lição de casa. Porque hoje eu tenho curso. Hoje é a noite. E eu ainda não fiz a lição de hoje. Então, bora fazer. Gente, agora são quatro horas da tarde. Hora do meu lanche. Estou aqui no meu suplemento. Já comi o lanchinho. E assim, né? Eu deveria tomar o lanche e ir para a academia, já que eu não fui de manhã. Só que, gente, está acontecendo uma coisa muito rara neste momento. Eu estou sozinha em casa. Meus pais saíram hoje à tarde. Porque meu pai foi fazer um procedimento cirúrgico. Meu irmão acabou de gravar um take para mim. Porque eu precisava de ajuda. E saiu também. E a moça que trabalha aqui em casa acabou de ir embora. Então eu não posso desperdiçar esse momento único de silêncio na minha casa. Então eu não vou para a academia. Vou burlar a academia de novo. E vou gravar vídeo. Porque é muito raro. Vocês não fazem ideia como é raro esse momento. Acabei de terminar de gravar. E são oito horas. É a hora que eu tenho que sair para a minha aula. Para o curso que eu faço no meu centro de segunda noite. E normalmente minha mãe vai comigo. Só que como ela está lá no hospital, hoje ela não vai. Eu vou ter que sair correndo. Não deu tempo de jantar. Vou ter que sair assim, ó. Toda montada. E correr porque eu já estou atrasada. Pronto. Estou de volta, gente. Só tirei o batom para ir para a aula. Cheguei lá. Todo mundo me elogiando. Ninguém está me acostumado a me ver de maquiagem. A professora falou. Nossa, como você está linda. Outra pessoa, né. Nós não estou enxergando aqui. São 10h20. Estou chegando em casa. Varada de fome. Vou jantar agora. Jantei. Agora eu tenho que arrumar essa zona aqui, né. Que está no meu quarto. Que eu deixei. Saí correndo. Olha isso. Saí correndo para ir para a aula. E deixei tudo aqui. Já jantei. Já consegui arrumar aquela bagunça do meu quarto. Agora estou deixando aqui a maquiagem. Para poder colocar meu pijama. E agora são 11h. Eu vou para o computador editar vídeo. Vou ficar editando. Acho que até umas 2h da manhã. Mais ou menos. Uma, duas. E acho que por hoje é só. Então, boa noite. Felicidade é já ter dois vídeos upados para o YouTube para a próxima semana. Gente, fico tão aliviada quando eu vejo isso. Estou só esperando esse aqui terminar. São 1h55 e aí eu vou dormir. Bom dia, gente. Agora são 11h. Estou aqui tomando meu café da manhã e editando o terceiro vídeo. Fiz uma listinha aqui do que eu vou fazer hoje. Tenho que ir na academia, né. Finalmente. Editar dois vídeos. Esse e esse. Fazer uma capa. Tirar foto para o Instagram para postar hoje. E fazer pacote do correio que eu recebi novos pedidos da loja. Então, vamos lá. Pronto. Finalmente estou indo para a academia. 3h da tarde. Ô, Gui, dá um oi aí para o meu vlog. Vamos. Estou chegando em casa da academia e olha como eu encontro a posição da minha tartaruga. Manoela, que posição é essa que você está fazendo enfiada nesse fio? Você pode me dizer a cara dela? Só de olho, né. Nossa, Bru, mas fazer academia é tão bom para a ansiedade. Eu faço e me sinto tão bem. Eu chego tão bem na academia. Gente, olha para a minha cara. Ver se eu saio bem da academia. Eu não sei como as pessoas gostam, sério. Eu fico assim, acabada. Se eu pudesse, eu ficava dormindo aqui agora. Deitava e dormia. Mas eu não posso. Inclusive, eu vou até levantar daqui antes que eu durma mesmo. Ai, meu Deus. Eu fico emprestável. Eu vim me carregando lá da academia até aqui. Porque eu vou andando, né. E meu irmão ficou lá porque o treino dele demora mais. Então, eu já vim embora para adiantar as coisas. Eu vim me arrastando. Eu acho que eu vou tomar um banho para ver se acorda. Porque ainda tem aula de dança mais tarde. E bora trabalhar de novo. Gente, vocês estão testemunhando o momento épico da minha semana. São 5 horas da tarde e só falta uma tarefa que eu programei para o dia. Meu Deus, nem estou acreditando. Tudo bem que esse vídeo vai ser bem, bem demorado para editar. Acho que eu não vou conseguir terminar antes de ir para a aula. Mas vamos tentar, né. Gente, é o seguinte. Agora são 9 horas da noite. Eu sumi daqui do vlog. Eu fiquei das 5h às 7h editando aquele vídeo que está bem trabalhoso. Porque eu estou fazendo uma edição bem diferente. Demora muito. Aí, às 7h eu juntei. 7h30 eu fui para a aula de dança atrasada. Aí, fui para a aula de dança e voltei agora. Aí, agora eu estou aqui no computador de novo. Vou continuar editando. Até às 10h30, que é aquele horário meu lá de lazer que eu tenho que tirar na semana. Daí, às 10h30 eu paro, tomo um banho, deito na cama. E vou assistir Masterchef, que eu amo de paixão. E é isso. Vou continuar aqui a edição que está bem trabalhoso esse vídeo. Oi, gente. Bom dia. Hoje é quarta-feira. Estou aqui na correria. Já são 1h20 da tarde. De manhã eu fui no correio. Eu subi os vídeos para o YouTube. Eu lavei este cabelo. Engoli a comida agora na hora do almoço. E estou correndo para a terapia. Hoje é dia de terapia. Tá bom? Quando eu voltar, eu converso melhor com vocês. Beijo. Gente, saio da terapia. Ai, como eu saio feliz da terapia aliviada. E agora eu vou passar num lugar que é um dos meus lugares favoritos da vida. Vou mostrar para vocês. Pronto, gente. Cheguei em casa. Eu passei lá na Calunga, que é um lugar que eu amo de paixão. Se me deixar lá a tarde inteira, eu fico olhando os produtos e me perco lá na hora. Fui comprar um caderno, porque eu estava querendo já faz tempo fazer um caderno de reflexão. Sempre que eu volto da terapia, eu volto com várias coisas na cabeça para refletir, sabe? E no aplicativo Querida Ansiedade, eles falam que é bom para a ansiedade fazer a escrita terapêutica, que é para você pegar e escrever mesmo à mão, que eu também prefiro do que escrever no celular. Então, eu comprei esse caderninho para isso. E olha que graça. Ele tem várias palavras legais aqui. E ele é sem pauta, sem linha, que eu adoro, assim, que fica mais livre a escrita. Amei. Bom, agora de volta ao trabalho. Hoje é quarta-feira, né? Então, eu soltei vídeo no canal. Foi o vídeo de SOS cabelo poroso, então eu vou responder os comentários de vocês agora. Depois que eu terminar isso, gente, não é só de canal que se vive essa pessoa que vos fala. Eu preciso mexer nas fotos do evento de sábado. Então, eu vou fazer a edição, escolher quais as fotos vão ficar e quais não, para começar o tratamento. Bom, gente, agora são seis e meia da tarde. É o horário que eu começaria a me arrumar para ir para o centro, porque hoje é meu dia de trabalho, né? É quarta-feira. Aí eu saio umas sete horas e volto umas onze da noite. Porém, como eu comentei com vocês, eu fui afastada, né? Então, hoje é o primeiro dia que eu não vou trabalhar, né? O primeiro dia desses dois meses de afastamento. Então, eu vou aproveitar, né, essa noite em casa, essas noites, para o quê? Adivinha o que eu vou fazer? Gravar vídeo, né? Porque eu tenho que aproveitar, já que eu vou estar em casa, as quartas-feiras agora, vai ser um dia de gravar vídeo. Quem sabe um dia a gente fazer lives também, né? Não deixa eu parar para pensar nisso. Então, é isso, gente. Eu vou me arrumar aqui, me maquiar, arrumar essa cara. Hoje eu testei produtinho novo e vou gravar para vocês. Então, eu vou encerrar o vlog por aqui, porque eu vou gravar a noite inteira, depois dormir. Vocês já conhecem a minha rotina agora. E espero que vocês tenham gostado desse vlog, me conhecer um pouco mais da minha vida, ver como eu administro todas essas coisas que vocês me perguntavam bastante. Se você gostou, ficou até o final, avalia aqui o vídeo, por favor. Não se esquece, se inscreve aqui no canal. E até a próxima. Beijo, tchau.